Essa é a minha homenagem que eu fiz ao rei da rua do povo brasileiro, Roberto Carlos. Uma cantora de miniaturinha que se chama Rei Roberto. Ela tem um rei pronto mais ou menos assim. Agora eu sei que... Rei Roberto, Rei Roberto, suas canções me trazem emoções e fazem força no deserto. Oh, oh, Rei Roberto, Rei Roberto, suas canções me trazem emoções. E faz-me poder e liberta. Sonho no meu rei jovem, consegui o rei malizar. Quando na cidade grande, começou a vida de um carro. Enquanto o Dói Maria, cantava no forão do gol. Um dia, 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 um dia. A gente já não conhece, um dia, 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 um dia. Que hoje eu estou tratando, e eu, 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 eu. Suas fotos de trato e me põe E o passei foi a ver ser o deserto Oh, 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 ei, Roberto Ei, 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 Roberto Suas fotos de trato e me põe E o passei foi a ver ser o deserto Mas eu preciso de um outro trabalho Para acontecer de vencer Mas é que todos venham sobre o saco Eu deixo seu apresente aparecer No aparelho do seu risco No olhar de um irmão Como passei, em Deus, em Cristo Como o calor do coração Do coração Em frente de todas as aventuras Olhando o olho nesse meu risco Do mal, do mal, da minha, do meu canal Que se será muito bem Como você me fez Onde perto de um bar Em qualquer lugar Eu quero acompanhar O que faz com o pau, do mal, da minha, do meu canal Com o carro, do mal, da minha dor Cada canção que faz E entre em casa e me faz tudo demais O ritmo e a melodia O ritmo e a melodia O ritmo e a melodia Ai, demais As canções que colocam os corações O ritmo e a melodia A voz que faz as revoltações, vai ser a voz da luz de domingo As mais fortes errosões, e eu não tenho sentido As mais lindas são fãs, e não me esquecerás jamais Não me esquecerás jamais Não me esquecerás jamais Apenas a dama como seu amor Não me esquecerás jamais Não me esquecerás jamais Eu agradeço tudo que eu fiz Apenas a dama como seu amor Posso falar, posso andar Não me esquecerás jamais Não me esquecerás jamais Não me esquecerás jamais Apenas a dama como seu amor Esse momento é esperado A esperança Apenas a dama como seu amor Ei, Roberto, ei, Roberto, quatro cunhas e oitados eu sou do mar de flores do velho e o preto Ei, Roberto, ei, 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 Roberto, quatro cunhas e oitados eu sou do mar de flores do velho e o preto A cada ano mais alegria, a cada dia é mais sucesso A história é feio, meu aberto, meu aberto Mas o tempo me trabalhou, e o seu pecado não tinha o próprio Eu sou uma geração e um progresso, eu tenho que ver se adorar Vou caminhar esses aldeus, um serio pra caminhar Quase na tinta canções, que vieram pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Eu sou eterno, eu vou falar a verdade, não vou mirar as águas Eu sou eterno, eu vou falar a verdade, não vou falar a verdade A cada ano mais, um prazo, um trecho, eu tenho que ver se adorar Eu tenho que ver, cada caminho a levantar Alguém se torna essa atividade Eu sou eterno, eu vou falar a verdade, não vou falar a verdade, não vou falar a verdade Eu te ligarás, em milhões de corações reconheces a ti ao cantar, ao cantar. Eu te ligarás, em milhões de corações reconheces a ti ao cantar, ao cantar. Eu te ligarás, em milhões de corações reconheces a ti ao cantar, ao cantar.